Yanjoon, meu aniversário foi há alguns dias. Esse foi o meu primeiro aniversário sem você. Meu desejo de aniversário nesse ano é poder te ver de novo só mais uma vez. Yanjoon, eu sinto muito a sua falta. Nem que seja uma vez. Vem pra mim. Táxi! 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 Bom dia! Táxi. Conseguir. Tchau! E aí Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL